E aí, gente querida, tudo bem com vocês? Carla aqui, seja muito bem-vinda a esse canal. Se você gostar do conteúdo, já se inscreve, ativa aí o sininho das notificações, deixa aquele like do amor e comenta aqui embaixo o que você achou sobre o tema de hoje, hein? Meninas, eu conversando com a minha irmã, né, que vocês sabem que a minha irmã, ela é atacadista, ela confecciona, né, depois vocês dão uma olhadinha lá no Instagram dela, o Lala Atacado. E agora, por conta da pandemia, né, encareceu muito o tecido, o aviamento, ela preferiu dar uma parada esse ano na confecção e retornar no próximo ano. Mas aí, o plano B dela foi vender calçados, né? Então, depois você também segue lá o Lala Calçados, tá? Pra você ver aí os calçados que a minha irmã vende. Bom, numa conversa informal, né, a gente trocando uma ideia, eu falei pra ela, Carol, quando você comprar, assim, quando você monta uma coleção, o que você pensa primeiro? Na coleção, né, nas peças de cima, de baixo ou no tecido? Aí ela falou pra mim, ah, cara, eu penso no tecido. Depois que eu escolhi o tecido, é que eu vou escolher o que eu vou fazer. Se eu vou fazer cropped, se eu vou fazer body, se eu vou fazer calça, se eu vou fazer vestido, né? Aí, a gente ficou conversando bastante, eu aprendi muita coisa com a minha irmã que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Então, antes da gente entrar no tema, de eu explicar um pouquinho mais sobre tecido, sobre composição daquela etiqueta, né, que vem na roupa e tudo mais, eu quero explicar pra vocês o que ela me explicou. Então, ela falou pra mim que existem três tipos de tecidos, né? Eu só três, imagina, tem crepe, tem isso, tem aquilo, tem viscose, tem linho, tem jeans, tem não sei o que ela... Não, 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 não. No mercado, existem três tipos de tecidos, que são os naturais, os artificiais e os sintéticos. E, deixa eu ir um pouquinho mais pra cá. Estão me vendo melhor aí, né? E aí, ela disse o seguinte, que dentro desses três tipos, né, existem os vegetais, dentro dos naturais existem os vegetais e os de origem animal. Então, o de origem vegetal, a gente já sabe, né, que é o algodão e o linho, que é o mais conhecido pra gente, que são plantas, né, estão extraídos da celulose, ou da semente do algodão, ou da casca ali do caule, né? E, de origem animal, tem a lã proveniente da ovelha e a seda proveniente do bicho da seda. Porém, a gente utiliza mais esses dois, né, tudo que é de fibra natural, ela é mais cara, o custo é mais alto, às vezes não dá nem custo, né? Por exemplo, pra você fabricar uma blusinha, uma camisa de seda no Brasil, só rico que usa seda, gente, porque é muito caro. Pra gente que é pobre, né, pobres seres mortais não dá custo. Então, assim, você vai pagar 500 reais uma blusa, 500 reais uma camisa, né? Porque se você for ver o metro do tecido, da seda, tá 150 reais o metro. Aí você tem que pagar, você paga modelagem, né, paga peça, paga costureira, paga quem faz o corte, e quando chega pra você, né, pro consumidor final, você vai revender essa peça aí, ó, que é 500, 600 reais. Então, ela é muito cara, não dá pra gente usar. Linho, não tem como, porque o linho não é fabricado no Brasil, né? O linho, ele é de origem asiática, ou ali no Oriente Médio também tem bastante linho, e na Índia, né? Na Índia tem bastante, eles fabricam muito linho, então o linho importado. O linho que a gente vê aqui no Brasil, na verdade, não é o linho puro, né? Se a gente ver lá, 180 reais o metro, 200 reais o metro, aí pode ter certeza que é o linho importado. Mas isso aí, as grifes é que vão vender, né, as grandes marcas que vão vender. Nós seres mortais, quando vai num polo atacadista, que a gente vê uma peça de biscolinho, a gente já fica, nossa, biscolinho, né, chiquérrimo, né? Mas na verdade não é, é um linho fake, entendeu? Porque na trama do fio, quando eles passam na máquina, eles colocam até aquelas nervurinhas do linho, pra dar aquela aparência de linho, mas não é, porque o linho é muito caro, e pra gente também não dá custo. Bom, falando sobre os tecidos, né, o que a gente mais vende é do artificial e do sintético. Na verdade, o que a gente mais vende mesmo é o sintético, né? Inclusive, existe um nicho específico que vende só esse tipo de tecido, que é a moda fitness. Mas vamos voltar pro artificial. Então, os tecidos artificiais, gente, eles são misturados. Eles são retirados, assim, é retirada sua matéria-prima lá da natureza, mas a indústria recolhe essa matéria-prima e transforma lá com processos químicos, entendeu? E aí transforma uma outra peça, que é o tecido artificial como a viscose, por exemplo. A viscose não é uma planta, né? A viscose é um... dentro dela pode ter algodão, mas tem vários processos químicos pra até chegar na viscose, que a gente conhece, que tem viscose com elastano, igual esse vestido que eu tô aqui, é uma viscolaicra, né? Se você for ver no interior da peça, 96% viscose e 4% elastano, tá? E dentro dos artificiais a gente vê, assim, eles... uma coisa que eu achei muito incrível, muito incrível, que eu não sabia. Assim, eu sabia que a indústria da moda é... Ai, gente, deixa acender a ring light, por isso que tá escuro aqui. Ai, caramba. Peraí, gente, chego já, hein? Segundinho. Agora sim. Que maluca, né, gente? Mas é assim mesmo. Então, vamos lá, que eu tava falando sobre a indústria da moda, né? Que nós fazemos parte dessa cadeia da indústria da moda, né, gente? A gente não fabrica, mas a gente revende, a gente vai lá no Paulo Atacadiça, a gente tá inserido dentro dessa cadeia, onde no final a gente vai revender aí pro consumidor... Na verdade, a gente revende pro consumidor final, né? Então, assim, antes de eu falar disso, deixa eu falar dos sintéticos agora, né? Então, eu já falei dos tecidos naturais, que são provenientes aí de... Pode ser de origem animal ou origem vegetal. Os artificiais, que é uma mistura do natural com processos químicos, que a indústria realiza. E o sintético, que é totalmente feito de processo químico. Não existe nada natural no tecido sintético, tá? É um tecido fake, puramente fake. E dentro dos sintéticos, assim, a gente vê uma presença de petróleo, sabe? Então, no final, gente, a gente tá consumindo roupa com plástico. Entendeu? Olha que dureza, né? Só que a gente acha muito bom, porque pensa bem, qual é o produto que você utiliza aí que tem petróleo na tua roupa? Na tua loja tá cheio de roupa com petróleo aí. Você não sabe qual é? Eu vou te falar. Poliéster. Tudo que é com polio, ó. Poliéster, poliuretano, que é o PU, que é aquele componente químico que é utilizado pra fazer o couro fake. E a poliamida, a famosa poliamida. Gente, quando você pega uma legging... Deixa eu ver se eu tô com alguma legging aqui, já não tem mais nenhuma legging aqui. Mas, qual o argumento de venda que você fala? É infalível. Se eu falar isso aqui, eu vou vender. Porque, às vezes, a cliente fica indecisa por conta do valor. Porque não tem aí calça legging que você vende a 30 reais, né? 29,90, 39,90 de suplex. A sua poliamida não é mais cara, que você pagou mais caro, você vai colocar a margem certinha, né? Então, você vai vender aí a 79,90 ou 69,90. Se for uma blusa igual eu vendo aqui, eu vendo a 79,90. Então, assim, a cliente fica meio assim, mas ela vê a peça, ela sente a peça, né? O que é que você fala, né? Qual o argumento de venda que é infalível aí pra cliente decidir levar a peça? O que você fala quando você vende poliamida? Você fala, ah, isso aqui é de poliamida, é muito bom, né? Você fala só isso? Não, você fala assim, ó. Comenta aqui embaixo, se não é isso que você fala. É de poliamida, é muito bom, dura muito, né? Você maia a durabilidade do produto, não é isso? Porque realmente, tudo que é proveniente de petróleo, de plástico, dura mais, tem uma durabilidade maior. Então, gente, consequentemente, o impacto ambiental vai ser muito maior. Porque quando a gente consome produtos com tecidos sintéticos, eles demoram até 500 anos pra se decompor no lixão. Então, é muita coisa, né, gente? Então, eu não tinha me ligado ainda na complexidade da indústria da moda. Eu sabia que era uma coisa complexa, mas eu não entendia tanto assim no ecossistema, sabe? O impacto ambiental, o impacto social disso. Eu não tinha, eu não entendia ainda. Então, hoje eu percebi que se a gente comprar tecido natural, linho e algodão, eu não tenho tudo 100% algodão na minha loja, porque é caro, né? Uma coisa ou outra que a gente tem 100% algodão, não é tudo. Aqui eu trabalho mais com viscolaicra, né? Mais com viscose, com poliamida, com suplex, que é assim, do artificial pro sintético. Porque são mais baratos, né? Porque a sua produção também é mais barata. Então, a fibra natural, ela, graças a Deus, um ponto positivo das fibras naturais é que elas decompõem com maior facilidade no meio ambiente, sabe? Agora, um ponto negativo, porque todas têm impacto ambiental. Não adianta o vegano falar que não tem, né? Que ele vai comprar solinho e algodão, que tá tranquilo, né? Porque não é bem assim. Então, quando você se aprofunda no estudo dessa cadeia da indústria da moda, você vê o quão complexa ela é. Vocês sabem da consciência ecológica que nós temos aqui na loja, vocês sabem das nossas sacolas, das nossas embalagens de presente, que elas são sustentáveis. A gente tem essa pegada, sim, de proteger o ambiente. Porque, afinal de contas, é nesse planeta que a gente vive, né? Mas, eu não sabia, gente, que, por exemplo, lá na lavoura, quando os agricultores estão lá fazendo o plantio, o cultivo do algodão, eles também utilizam agrotóxico, né? Que chama do... que existe um plantio orgânico e o plantio não orgânico. Então, o orgânico é normal. Eles seguem o curso natural do plantio ali, do crescimento e desenvolvimento do algodão, ou do linho, da planta ali, né? Mas, já no processo não orgânico, é igual o processo da indústria alimentícia. O que eles fazem com o frango? Eles não esperam o frango desenvolver, crescer, porque isso leva muito tempo. O que eles fazem lá na granja? Deixa os caras lá, parece que estão doidão de droga, né? Naquela granja cheia de luzes, os bichinhos não dormem, né? É só comendo ração, engordando, e tome hormônio nos frangos, pro pintinho crescer, ficar mais forte, virar um frangão, né? Aí você começa a comer esse tipo de frango, você fala, nossa, eu tô engordando, tô retendo líquido. Eu tô comendo superzinho, como que eu tô engordando, gente? Se eu só como filé de frango e uma saladinha, como é que eu tô engordando tanto? Porque a gente tá ingerindo veneno, né, gente? A gente tá ingerindo agrotóxico, hormônio, né? Hormônio, produto químico, o componente químico dentro desse frango. Então, no sistema capitalista, né, gente? Tem essa coisa ruim, tem esse viés ruim aí, que pro cara ganhar dinheiro pra ele produzir em grande quantidade, em larga escala, ele tucha hormônio nos frangos, ele tucha agrotóxico nas frutas, você vê que morango, pimentão, tomate, né, que tem aquela camada, aquela pele mais fina, nossa, o agrotóxico ali, ele chega direto, né? Então, tem até um, uma forma de lavar agrotóxico, depois vocês dão uma olhadinha, não sei se vocês conhecem o doutor Dayan Siebra, nossa, eu gosto demais dele, gente, dele, do doutor Lael Ribeiro, do doutor Baracate, gosto muito deles, o doutor Juliano Pimentel, sigo todos. E eu aprendi a fazer a lavagem, né, a retirada dos agrotóxicos, com a receitinha do doutor Dayan Siebra, então depois você dá uma olhadinha lá, viu? Mas, enfim, esse é o lado oculto, o lado obscuro da indústria, né? Trazendo isso pra indústria da moda, pra indústria têxtil, é a mesma coisa, né? Eles vão utilizar hormônio no tecido, né, no algodão ali, mas eles vão utilizar agrotóxico, pesticida, que é pra aumentar, pra acelerar, né, o crescimento aí dessa lavoura. Com isso, gente, quem tá inalando esse agrotóxico, esse veneno, são os agricultores, entendeu? São as pessoas que trabalham lá diretamente com o plantio, com o cultivo do algodão. E com isso, eles estão muito doentes, né, eles acabam contraindo o câncer. Então, vocês veem, é uma cadeia muito complexa, sabe, gente? Então, é muito difícil, né, onde o progresso, o dinheiro, a ganância, né, levam à sociedade, né? Então, pra chegar no progresso, muitas vidas se perdem, sabe? E eu parei pra pensar nisso, nessa questão do impacto ambiental, do impacto social, né, dentro dessa cadeia. Então, dentro dos tecidos naturais, né, de origem vegetal animal, o ponto positivo é que se decompõe mais rápido. Já os tecidos artificiais, eles também se decompõem rápido, mas lá no tecido natural, eles utilizam muita água. Então, existe um desperdício muito grande de água, porque existe um consumo muito alto de água, né? E a água, diz aí que tá faltando água no planeta, né? Então, terra, o planeta, a água, diz que tá faltando água, eu não sei, né? Mas os aquecimentistas dizem isso, né? Al Gore, com aquele documentário que ele fez de uma verdade inconveniente, né? Que ele é adeptor ao aquecimento global, ele entende que existe isso, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não vou levantar bandeira nenhuma aqui, né? Mas eu sou a favor daquilo que o professor da USP, o doutor Ricardo Felício, prega, né? Só pra você ter uma noção, depois, entendedores entenderão, né? Então, assim, voltando, né? Nos tecidos artificiais, eles, além de consumir muita água, de demandar muita água, demandam muita energia. Você imagina essas indústrias trabalhando 24 horas, né? Geradores ali gerando energia por conta das máquinas, 24 horas é muita, é um consumo muito alto de energia e de água, né? Mas, ponto positivo, também se decompõe mais rápido no meio ambiente. E, se vocês perceberem bem, ó, se você passar, eu vou mostrar depois aqui, que eu tô com um vestido de viscose, se você passar a viscose, dependendo da temperatura que você passar no seu ferro, ela queima. E, quando ela queima, você vai sentir um cheirinho de papel queimado. Por que você sente cheiro de papel? Porque a matéria-prima que tá aqui no fio, lá no finalzinho, ainda existe um algodão aqui, né? Existe um vegetal natural. Por isso que, quando queima, porque a gente sabe que vem de estratos, é de celulose, né, gente? Vem da árvore lá. Então, você sente esse cheiro de papel queimado. Já quando você queima um tecido de poliéster, uma poliamida, você vai passar uma legging. Ninguém vai passar uma legging, mas vamos colocar aí que você vai passar alguma coisa de poliéster, de poliamida, né, ou elastano. Queima na hora. Encolhe, enruga os fios e queima na hora, né? E você vai sentir um cheiro, sabe do quê? De plástico queimado, né? Não sei se você já aconteceu a situação com você, ou se acontecer daqui pra frente, você presta atenção no cheiro. Pra você ver a origem, né? O componente da matéria-prima. E, gente, quando a gente fala pra nossa cliente, olha, leva essa legging de poliamida, ela tá só R$69,90, né? Ah, mas R$70,00 numa calça, né? R$80,00 numa calça. Mas ela dura muito. Você vai ver, você vai gostar. Ela não faz bolinha. Ela tem uma má biabilidade, né? Porque o elastano é pra dar, é pra ser maleável, né? Pra dar má biabilidade. Ai, gente, eu sei falar essa palavra. Má biabilidade. Eu acho que é isso, né? Pra dar elasticidade, né? Pra dar conforto no elastano, ele traz isso. A lycra traz isso. Que adere ao seu corpo e tal. Você tem movimento com ela, né? E é isso que você vai falar pra sua cliente na hora de vender. Que ela é muito boa. É um tecido poliamida, ela dura. Mas a cliente não sabe que poliamida é plástico, né? Que é proveniente do petróleo. Que tem um, assim, que agride demais o meio ambiente, né? Que demora, como eu falei aí no início, 500 anos pra se decompor no lixão. Então, assim, é algo pra gente parar pra pensar, sabe? Eu não sei se essa informação que eu tô te dando vai mudar alguma coisa na sua vida, na forma de você vender as suas roupas, né? Quando você for lá no Polo Atacadiça, se você vai começar a olhar pra roupa de forma diferente, né? Ou se você vai falar, ah, isso daí não vai acontecer agora não, Carlinha, isso daí é pra depois. Uma coisa é fato, gente. O mundo está disruptivo, o mundo está mudando, né? Existem pessoas que não consomem de forma alguma nada de produto de origem animal, né? Como os veganos. Então, é um... De repente, hoje, você é pequenininha, né? Que nem eu, tem uma loja pequenininha, você tem aí, sei lá, vamos colocar assim, meia dúzia de clientes, né? Mas uma hora, né? Se o seu sonho estiver alinhado com o sonho de Deus, o teu propósito na Terra vai ser cumprido, entendeu? E se Deus quiser te prosperar, pra você prosperar outras pessoas, né? Pra você gerar empregos, ele vai te prosperar, entendeu? Então, o que vai vir pra você, vai vir, né? Porque ele já escreveu a sua história. Então, imagina se você cresce, né? Você começa a franquear, você tem um monte de lojas, você gera emprego, você tem um monte de funcionário, né? E vai chegar um momento que você vai ter cliente que não vai consumir de você por conta do tecido aí, da roupa que você vende, né? Então, pode ser uma coisa muito longe? Pode ser, né? Mas é uma coisa, assim, pra gente parar pra pensar, porque, veja bem, existe um novo comportamento do consumidor. As pessoas mudaram, nós estamos em constante evolução, constante transformação, gente. Olha só, pra vocês terem uma ideia, a indústria do cosmético já começou com isso alguns anos atrás. Quem é que, de repente, hoje na indústria da moda, você fala, ah, não, isso é besteira, né? Não tem nada a ver, não. Vou continuar indo pro Brazão, pra Toritama, pra Santa Cruz, comprando do mesmo jeito. Vou chegar em Goiânia, vou comprar do mesmo jeito. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas olha só o que já aconteceu na indústria do cosmético e pode ser que daqui a alguns anos, por conta de tantos manifestos, né? As pessoas vão estudando, os pesquisadores vão vendo que, pô, dá pra melhorar, dá pra diminuir, pra reduzir o impacto ambiental, né? A galera tá estudando. Às vezes a gente que tá no nosso mundinho fechadinho aqui, mas tem um monte de gente estudando pra melhorar o mundo, né? Pra melhorar a sociedade. Olha só, quis trazer aqui pra vocês, eu utilizo esse, não é merchan, não é publi, né? Adoraria que fosse, mas não é. Mas só pra mostrar pra vocês, eu uso esse, essa linha da aquaflora e mais aquela linha cinza, né? E a linha roxinha. E o que que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, é que não dá pra ler, mas deixa eu ver se eu coloco aqui mais pertinho. Tá focando, não tá nem focando essa caçamba. Bom, aqui, que não tá focando, ô Jesus, ajuda a focar, Jesus. Tá vendo que aqui é um símbolo de um coelhinho? Não vai dar pra ver, né? Ai, gente, não tá focando. Mas eu vou ler pra vocês. Aqui diz assim, ó, produto não testado em animais e do outro lado, sem adição de parabenos. O que que é parabeno? É petróleo, tá? Petróleo, lembra, que faz mal, agride o meio ambiente, faz mal a saúde? Já tá aqui, ó, na aquaflora, na embalagem da aquaflora. Vocês conhecem essa linha da Lola aqui, ó? Quer dizer, toda a linha da Lola. Ela fala aqui, ó, que ela é vegana. Bem aqui tá escrito produto vegano, tá? E aqui também tem um ratinho e tem um, uma, uma ovelhinha aqui, ó. Tá vendo? Tá falando aqui, que não é, é um produto vegano, se é vegano, não é de origem animal, né? Não faz crueldade com o animal, entendeu? Então, assim, já chegou na indústria cosmética. Pra chegar na indústria da moda, né, uma hora chega, sabe? Uma hora eles vão pesquisar, os engenheiros químicos vão ver uma forma aí de diminuir, de reduzir esse impacto ambiental, né? Então, quero mostrar pra vocês agora esse vestido. Olha só, falando um pouquinho de viscose, né? A viscose, gente, é um tecido, assim, do verão brasileiro, né? Porque é um tecido fresquinho, tem troca de calor. Dependendo da gramatura, não vem nem forro, ó, tá vendo? isso aqui é um vestido transpassado, ele não tem forro, tá vendo? Ele não tem forro nenhum. Por quê? Porque a gramatura dele é mais pesada, então ele não é transparente. A viscose, ela tem uma leve transparência, mas esse daqui não é transparente. O cliente usar com shortinhos, dá numa boa, com uma lingerie normal, dá numa boa, né? Claro, uma lingerie clara, vai colocar um pretão aqui também, né? É porque ela tem, assim, como a gramatura é mais grossa, é mais pesada, não é tão transparente. Mas ele tem troca de calor, ele é fresquinho, só que é um tecido plano, é um tecido estático, né? É um tecido que ele não tem elasticidade, ele não tem movimento, né? A viscose, dessa forma aqui. Só que essa viscose aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, eu não sei se vocês têm a curiosidade de ver, como é que fala? A etiqueta do fornecedor aqui, que é a etiqueta da composição do tecido. Gente, é muito importante ter essa etiqueta aqui no tecido. Antigamente, eu tirava tudo, você acredita? Eu arrancava todas as etiquetas, porque sempre tem uma cliente, né? Sempre tem uma pessoa, assim, que é muito esperta, né? Porque tem gente muito esperta. Eu li um livro do Roberto Shin Yashiki, que assim, seja o trouxa. Se eu não me engano é isso, seja trouxa ou seja o trouxa, né? Então ele fala isso da esperteza do ser humano, né? O cara quer ser tão espertão, mas ele prejudica os outros, ele quer comer o que já está mastigado, comer mastigado, só come o que acha morto. Esse tipo de coisa que, infelizmente, brasileiro, né? Tem essa coisa aí de tirar vantagem de tudo. Então, assim, pra você vender melhor, né? Por que eu tirei as etiquetas? Eu tirei porque tinha cliente vindo aqui na loja, comprando, pegando a etiqueta, ligando pro fornecedor, depois, eu fiquei sabendo que um tempo depois abriu um negócio de roupa também. Então, gente, não é que eu tenho medo de concorrência. O mundo tá aí, o mundo é grande, né? Se a Casas Bahia tivesse, se o Magazine Luiza tivesse medo da Casas Bahia, não seria o que ele é hoje, né? Então, assim, a gente não tem que ficar pensando em concorrente, é bom, a concorrência é boa pro mercado, né? Aquece o mercado, o cliente tem mais poder de decisão, ele sabe onde ele vai comprar, às vezes o produto é igual, o preço é igual, o que vai diferenciar é o atendimento, né? A forma como, é o prazo de entrega, a forma de pagamento, ou enfim, né? ou o cliente se identificar, se conectar melhor com aquela marca, né? Mas, infelizmente, no começo, né, eu tirava tudo, porque eu falei, puta que pariu, né? É um trampo do caramba pra achar fornecedor, aí a bonita vem aqui na minha loja, pega meu vestido e vai vender o mesmo vestido e ainda vende 10, 20 reais mais barato, né? Pra que isso? Né? É gente que eu olho assim e falo, gente medíocre, gente pequena, porque se for copiar, a gente pelo menos vende o mesmo valor, né? Faz igual a Casas Bahia com o Magazine Luiza, a linha branca é igual, né? É o mesmo valor, a Brastemp é 1.200 em uma, 1.200 na outra, o cliente vai, ele que decide onde ele vai comprar, mas o preço é o mesmo, né, gente? Mas tem gente safada, vocês sabem como é que é. Mas olha só, uma coisa legal de você saber, etiqueta, é porque você evita muito constrangimento com o cliente e muita chateação com troca, por exemplo. Porque às vezes o cliente, ele não sabe como durar essa peça, né? Como fazer durar a peça. Aí, ou ele fala que apresentou o defeito, mas na verdade, o defeito foi quando saiu da sua loja e foi pra casa dela, entendeu? Ela não soube lavar, porque tem gente que lava tudo toda hora. Gente, roupa não é pra você ficar lavando toda hora, entendeu? Tem roupa que você chegou, você coloca lá no varal, passou um ventão assim, ó, belezinha, né? Tô falando pra você ser porca, suja, relaxada, não é isso. Mas quando você vai estudar é igual a minha irmã que faz, que tem a confecção, que conversa com um monte de gente, né? Que conversa com o pessoal que estuda moda no Senac, e até com as próprias costureiras, essas mulheres sabem demais, entendeu? Então, assim, elas falam mesmo que roupa não se lava toda hora, peça preta também, né? Então, a gente tem que ter os devidos cuidados com a peça. Tem gente que pega uma peça dessa de viscose, mesmo a gramatura sendo grossa, que sim, você pode bater essa peça no modo delicado da máquina, mas tem gente que põe no modo pesado pra esgarçar, pra rasgar tudo, aí não tem costura francesa que dê conta, né, gente? Então, assim, a pessoa lava de qualquer jeito, depois chega na sua loja e quer trocar, e fala que o defeito apareceu, saiu aí da tua loja com defeito, a gente sabe que não é bem assim. Então, o legal, né, até pra você ter um argumento de venda, é você saber diferenciar isso aqui, ó, a etiqueta de composição, tá vendo? Eu vou ler aqui pra vocês, aqui tá escrito assim, ó, 96% viscose e 4% elastano. Aí, tem um símbolo, como se fosse um balde com uma mão dentro, esse símbolo significa que é pra ser lavada a mão essa peça, tá? Então, o próprio fabricante fala pra você, ó, eu fiz a peça, eu sei como você tem que lavar. Pra essa peça durar no teu guarda-roupa, você tem que lavar exatamente do jeito que eu tô falando aqui, ó, lavar a mão, tem um triângulo aqui, tá vendo esse triângulo pintadinho de preto com um X? Significa que não pode ser utilizado alvejante, cloro, candida, vênish, não pode utilizar esse tipo de alvejante porque vai danificar a peça, vai desbotar, tá bom? Não pode ser lavado, não pode ser, não pode secar na máquina, na secadora, tá vendo? É um quadrado, né? Uma máquina, você usa o símbolo de uma máquina com um X também. Depois tem esse símbolo do ferrinho aqui, que esse símbolo do ferrinho é mais fácil, né? Aí tem um pontinho dentro do ferrinho, tem ferrinho que tem dois pontinhos e tem ferrinho que tem três pontinhos. Esses pontinhos significam o seguinte, um pontinho significa que você tem que passar na temperatura mínima do ferro, dois pontinhos na temperatura média, três pontinhos, você pode arregaçar e na temperatura máxima que o bicho aguenta, entendeu? Mas essa peça aqui de viscose, gente, não aguenta. O último símbolo é um círculo com um X que diz que não pode ser lavado a seco, então se mandar na lavanderia lavarem a seco vai estragar a sua peça, tá? Então, assim, às vezes a gente aprende com a mãe, com a avó, com a sogra, né? A lavar roupa, né? E tem gente que lava de qualquer jeito, então o certo mesmo, gente, é a gente lavar com sabão neutro ou com sabão de coco, né? Pra sua peça conservar, então pensa assim também no consumo consciente, né? Quanto tempo essa peça vai durar no seu guarda-roupa e vai durar bem, né? Porque se você pega uma peça assim, igual lã, que é tricô, você vai bater na máquina, né? Vai romper o fio, entendeu? Dependendo da peça, igual viscolaicra, né? A gente tem viscolaicra tão boa, gente, por quê? Tem mais elastano, né? Que é lá dos polis, poliéster, poliamida, poliuretano, né? Que são da família dos tecidos sintéticos, que eles duram mais. O benefício, a vantagem é que esse tipo de tecido tem uma maior durabilidade. Mas tem tecido que rompe o fio, né? E ele volta, faz uma bolinha e fica tão feio, né? Igual linho. Linho é um tecido natural. Sabe aquele linho que a gente usa, que parece que é um linho, né? É uma imitação de linho, como eu disse pra vocês, o linho é muito caro, importado, não é fabricado no Brasil, não dá curso pra fabricar aqui, só compra quem tem muito dinheiro pra ter o linho. Mas aquele linho marromeno, né? Que também é fabricado, que os caras fazem certinho, quando você tá em atrito, por exemplo, por exemplo, quando você tem as perninhas gordinhas que nem a minha aqui, ó, que você vai andando e vai tendo atrito uma perna na outra. Quando você vai ver os shorts, ele tá todo cheio de bolinha embaixo, assim, ó, na coxa, todo cheio de bolinha. Por quê? Entrou em atrito, aquele fio rompeu e subiu, virou uma bolinha, entendeu? Aí, gente, não tem como. Eu não consigo utilizar a peça assim, não consigo. Aí, eu tenho que, eu, sinceramente, eu já, sabe, eu não gosto, eu falo pra minha mãe, se alguém quiser, a gente doa, eu não quero usar mais, é isso pra mim, né? Se não, eu, sinceramente, eu descarto a peça, eu acho que fica muito feia a peça, eu não gosto. Tá bom, gente? Olha só. Ah, vou mostrar mais esse aqui. Gente, 29 minutos, tá vendo esse, esse vestido lindo, maravilhoso aqui, de viscolaícra também, né? Ele também tem 96% de viscose, 4% de elastano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, tá? E a mesma, recomendação desse vestido de viscose aqui, ó, tá? Mesma recomendação de lavagem. Então, gente, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo, se você gostar, deixa o like, que no próximo vídeo eu vou falar sobre outros tipos de tecido, tá bom? Crepe, crepe bubble, tricô, lã, alfaiataria, um monte de coisa. Obrigada, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.